A revista inglesa Music Radar fez uma votação com o público para saber qual as melhores downs de 2020. Eu achei o resultado muito curioso e resolvi fazer esse vídeo para comentar sobre o assunto. Vem comigo? Seja bem-vindo ao canal Quantize Áudio. E há um tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui mostrando qual é o melhor down para edição de áudio. Não sei se você já me conhece, mas eu edito profissionalmente desde 2012. É assim que eu ganho a minha vida. Então, pensando nas ferramentas que eu mais utilizo no dia a dia, eu fiz esse comparativo que você pode conferir depois desse vídeo aqui, hein? Porque agora nós vamos comentar o resultado dessa matéria, dessa pesquisa da revista Music Radar. E eu vou ler aqui com vocês, porque eu achei o resultado muito curioso. É uma quebra de paradigma interessante. E aqui no começo da matéria, ele fala que foi baseado em votos da comunidade. Fala aqui algumas coisinhas, que é tipo um resumo que não interessa muita gente agora. E ele fala um recado aqui, que nós já estamos um pouco careca de saber, mas é sempre bom reforçar. Que é a melhor down para você, aquela que você acha mais fácil de fazer música, de trabalhar. Então, vale a pena você testar as demos de todos os softwares que você está considerando trabalhar. Principalmente se você ainda não está habituado a nenhuma down. Teste algumas até você achar a que combina melhor com o seu fluxo de trabalho, certo? Então, vamos lá para o primeiro colocado. Olha só, olha só. O FL Studio. Eu particularmente nunca abri essa down na vida. Nunca abri. Eu vejo que está saindo muito vídeo nos canais, no YouTube, saindo muito vídeo sobre essa down. Até porque, como ele fala aqui nos pontos positivos, que ela é ótima para produtores de EDM, música eletrônica e tal. Então, não é o estilo que eu trabalho. Então, acho que é por isso também que eu nunca me interessei por essa down. Mas, continuando aqui nos outros pontos positivos, ele fala que ele entrega um bom valor pelo dinheiro. Você tem também os updates gratuitos pelo resto da vida. Porém, a interface pode ser um pouco bagunçada. O pessoal votou em peso nessa down. E ele até comenta aqui, ó. Que sempre vão ter alguns que vão falar que o FL Studio não é sério como as outras downs. Mas os fatos sugerem o contrário. E é notável o tanto de fãs na comunidade que essa down tem, né? Foram milhares de votos recebidos na nossa pesquisa. E o FL Studio é realmente, e que mostra que o FL Studio é realmente a down do povão. Um título que o FL Studio mostra que não quer abandonar tão cedo. Então, muito curioso mesmo. E para mim é uma quebra de paradigma, né? Eu não imaginaria, em primeiro lugar, o FL Studio. Eu imaginaria outras downs aí, principalmente o Pro Tools, né? Eu imaginaria o Pro Tools, mas não. Então, sinal que os tempos estão mudando. Vamos conhecer o segundo colocado. Ó, o segundo colocado é o Studio One. Aí eu já conheço, aí eu acho bem legal o Studio One. Já testei. Acho bem legal, bem intuitivo. E aqui ele brinca, né? Fala que é uma down inicial, que agora joga na Série A das downs. A faixa de preço tá bem parecida com a do FL Studio, ó. Tá bem parecido. Aqui ele fala de todas as versões, ó. Tem uma Prime que é free. Não sabia. Interessante isso daqui. Fala dos sistemas requeridos, do requerimento do sistema, etc. E aqui os pontos positivos é que ele fala que ela é excelente em todos os aspectos. O fluxo de trabalho é produtivo. Fala da parte de edição aqui, da edição harmônica. É usável. E também a parte de edição de batera também é fácil de usar. Porém, aqui o ponto negativo também vai pra interface, que é tudo numa janela só e pode parecer meio caótico, né? Meio bagunçado também. Mas no geral é uma down muito legal, que eu gostei bastante. Quando eu testei, vem com a versão mais simples do Melodyne, inclusa, né? Bem legal. E olha só. O terceiro lugar, medalha de bronze pro Ableton Live. Pois é, eu imaginaria, por exemplo, o Ableton Live em primeiro lugar. Não o FL Studio, né? Olha que coisa. Enfim, aí ele fala aqui que é uma down inspiradora, que tem um workflow acima da média, né? Acima do nível e tal. E não tem nem ponto negativo. Olha só que curioso, mas recebeu menos votos. Bom, nos pontos positivos, ele fala que o workflow, o fluxo de trabalho, é rápido e criativo. Vem com dispositivos, excelentes dispositivos embutidos nele e que é a escolha de números profissionais. Realmente. Tanto que é uma down aí que eu tenho muita vontade de aprender. Vamos lá. O quarto colocado. Olha só o Reaper. Não sei se eu concordo muito. Qual é a sua posição? Não sei. Vamos lá. Ele fala aqui que o Reaper é uma down realmente poderosa por uma barganha, né? O preço de banana, olha lá, ela tá 60 dólares, mas você pode usar gratuitamente se esperar por 5 segundos, né? Aquela telinha. Você tem todas as funcionalidades. Então, eu, na verdade, eu na minha cabeça sempre considero o Reaper como gratuito. Enfim, aqui nos pontos positivos, ele fala que é um ótimo valor pelo dinheiro, né? Tem todo um roteamento aí sofisticado de mídia e áudio. É um programa muito leve, né? Não ocupa armazenamento. Mas não vem com muitos plugins, né? Eu, na verdade, colocaria mais umas coisinhas negativas aí, mas fica pra uma próxima, senão os ripeiros vão me crucificar. Eu colocaria mais uns negocinhos negativos. Enfim, vamos lá para o quinto colocado. Aí o quinto colocado. Eu, na minha lista, eu no mínimo inverteria. No mínimo. Não acho que o Reaper é melhor que o Cubase, não. Mas, enfim, continuando. Aqui ele fala que é uma grande e velha Down que continua acompanhando o ritmo dos jovens brilhantes. Aqui começa a versão simples, né? Começa mais ou menos no preço das outras aqui, né? Isso aqui é uma versão bem limitadinha também. A versão Pro, que é a mais completa, ela é bem mais cara, né? Acho que aqui até se bobeou o valor da Pro, não sei. Enfim, então vamos para os pontos positivos. Ele fala que tem uma grande história e muito desenvolvimento por trás. Inclusive, eu visitei o escritório da Steinberg lá na Alemanha. Confere aí no card depois para você ver o que eu conversei com eles. Tem um fluxo de trabalho refinado e vem com bastante conteúdo incluso, né? E, mais uma vez, o ponto negativo foi a interface que ele achou tradicional demais. Mas aí, aí é questão de gosto, né? Bom, vamos lá. Ó, Logic Pro em sexto lugar. E aqui ele fala que é um excelente valor e tem uma ótima performance no Mac. Inclusive, só tem disponível para Mac, né? Ele até menciona aqui como um ponto negativo. Você não consegue usar para o Windows porque o Logic é da Apple, certo? Mas vamos lá. Os pontos negativos. Aqui ele tem, então, um ótimo valor, como já foi dito. Tem um fluxo de trabalho testado e aprovado. O que isso significa, eu não sei. E vem com muito conteúdo também, né? Isso é verdade. Vem um monte de instrumento virtual, loops. Vem muita coisa no Logic Pro. O valor aqui é um pouquinho mais salgado do que as versões iniciais das outras. Mas é aquilo, você paga isso daqui uma vez e foi, né? Bom, e o sétimo colocado é o Reason, que eu não conheço, assim, de mexer. Já tentei, mas achei um pouco confuso. Inclusive, ele fala aqui, né? No ponto negativo, que o design de hardware, estilo hardware, né? Não é para qualquer um. Realmente, acho que não é muito para mim. Mas eu também não testei para valer. Enfim, ouço muito falar. E muita gente usa, né? Para criar sons, para produzir e tal. E aqui, os pontos positivos é que é um fluxo de trabalho exclusivo, baseado em hacks. Então, é diferentão. E ele tem um mixer, um ótimo mixer, tipo SSL. Não sabia disso. E você pode usar os seus dispositivos como se fosse um plugin, né? Acho que muita gente usa o Reason também por causa disso. Enfim, está aí. Sétimo colocado. Agora, vamos para o oitavo. Olha só, olha só. Cakewalk. Quem diria? O sonar desperta outra vez. E dessa vez, gratuito, né? Dessa vez, de graça. O sonar foi transformado em cakewalk, né? E olha só. Ele fala como o ponto positivo é que é uma dava completa. Não importa por nada, né? De graça. Você pode customizar a interface. E tem os módulos para channel flexíveis. Não sei do que se trata. E não tem versão para Mac como ponto negativo. Interessante, não é mesmo? O nono lugar é uma DAO, que eu estava até pesquisando um pouco tempo atrás sobre ela. Me pareceu muito interessante. E está em nono lugar. Aqui ele fala que é uma ótima opção para o produtor criativo, né? Ele é tipo uma cópia do Ableton Live. E ele até fala que ele é uma sombra do Ableton, né? E que também acaba sendo um programa mais de música eletrônica. Tem aqui até os esqueminhas de modular, né? Que o pessoal de música eletrônica usa muito. E ele fala que também tem uns recursos muito legais. Uns recursos inovadores muito legais. Então, é uma DAO aí que eu estava pesquisando sobre. Eu realmente achei interessante também. E, ó, não é tão cara. Não está no preço das outras, né? Enfim. Vamos lá. O décimo colocado. Olha só. Acústica Mixcraft em décimo colocado. E aqui ele posiciona o Mixcraft como se fosse uma versão do GarageBand para o Windows. Só que é uma versão paga, né? Porque o GarageBand, ele é gratuito. Vem com todos os Macs. E, nesse caso aqui, seria uma versão do GarageBand paga. Mas, a intenção que ele fala isso é porque é fácil de usar. Você não vai precisar subir de nível, digamos assim, com essa DAO. Mas, tem aí alguma questão com o Upgrade. Não sei o que ele quer dizer com isso. Enfim, é uma DAO que eles estão indicando aí para os iniciantes. Bom, em décimo primeiro lugar, olha só o Pro Tools. De verdade, olha, eu sei que tem toda essa questão de quebra de paradigma, que já está acontecendo já há um tempo, né? A Avid já tem ficado para trás também, não é de hoje. Mas, décimo primeiro lugar, eu achei demais. Eu achei demais. Com certeza, o Pro Tools não merece essa colocação. Ele deveria estar mais para cima. Tipo assim, o Mixcraft ganhando o Pro Tools, eu achei forçado. Achei forçado mesmo. Mas, enfim, vamos ver o que ele fala aqui do Pro Tools. Bom, fala o que nós já sabemos. Que é o padrão de mercado de gravação e pós-produção. Pois é, o padrão de mercado já há muitos anos, né? E aqui, logo de cara, a gente tem uma coisa diferente das outras 10 DAOs que vimos até agora. Que o pagamento é por mês, né? É uma assinatura. 30 dólares por mês. E eu sei que muita gente não gosta disso, né? Muita gente não gosta disso. Não sei se é um motivo aí para o Pro Tools estar na 11ª posição. Mas, enfim. Pontos positivos. Pro Tools, claro, padrão de mercado, né? E vai continuar por muito tempo ainda. Inclusive, muita gente me pergunta. Ai, Karen, compensa aprender Pro Tools? Aí eu falo, mas claro. Claro, principalmente se você quer prestar serviço para uma produtora de áudio, né? Audiovisual, um produtor musical, um estúdio. Você pode ter certeza que vai ser Pro Tools nesses lugares, né? Então, se você quer ser um prestador de serviço, é importante mexer bem no Pro Tools. Porque ele vai continuar aí por muito tempo como padrão de mercado, tá? A gente pode ter a nossa DAW do coração, que a gente mexe em casa. Alguns produtores já não têm usado Pro Tools, mas assim, ainda é muito pouco perante o todo, certo? Bom, você pode começar com uma versão gratuita. É verdade, tem o Pro Tools First, que é gratuito. Ele te limita a 16 canais e não tem várias funções. Mas, para você se integrar com a interface, etc. Gravar umas coisinhas, super rola. Agora ele está com um workflow, um fluxo de trabalho mais contemporâneo. Mas, ele continua sendo ótimo, simplesmente para gravação. Para produção mesmo aí, que eu acho que está pegando na questão do Pro Tools, né? Para produção mesmo, essas outras DAWs aí que a gente comentou, muito mais fácil, com muito mais recurso, né? E eu acho que é isso que está sendo o calo, né? Do Pro Tools. Enfim. A décima segunda DAW é o GarageBand, que vem gratuitamente no Mac. Fala que é a melhor DAW para os iniciantes. Vem com vários instrumentos virtuais, né? Vários loops, enfim. Olha lá. Pontos positivos, grátis, com todos os Macs, muito fácil de usar. E o caminho de atualização, pronto. O que eu acho que ele quer dizer é que do GarageBand você pode ir direto para o Logic, né? Alguma coisa assim. Eu acho que é isso que ele quer dizer. E como ponto negativo, não tem versão para PC. Porque é um software da Apple. E essa foi a lista das 12 melhores DAWs de 2020. Quero saber se você concorda com essa lista. Se você mudaria umas coisas aí de lugar. Se você conhece várias dessas DAWs. Ou se ficou curioso para testar. Tipo, eu confesso que eu fiquei curiosa para testar o FL Studio. E não concordo ali com a posição do Reaper. Não concordo com a posição do Pro Tools. E eu quero saber a sua lista também. Monta aí a sua ordem das melhores DAWs. Manda aqui no comentário que eu quero ver. E não esquece o like. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais.